A jardinagem está com a poda feita e o banheiro limpo. É o que podemos ver nessas imagens de celular. Mas a recepção do atendimento de emergência vazia tem uma explicação. Vim buscar atendimento, aí só que não tem, não tem médico aí para atender. Só falaram, não está atendendo. E o rapaz perguntou, nem emergência, nem urgência, ele falou assim, não. Sem receber, essa funcionária teve que pegar dinheiro emprestado a juros. Eu preciso pagar a prestação da minha casa, pagar água, energia e comprar coisa de casa. E qual é a alternativa que você vê? A única alternativa que eu vejo é isso, é recorrer quem tem para poder emprestar. Porque não tem aonde eu recorrer, não. Essa outra colaboradora não esconde a falta de esperança. A gente já não confia mais, porque já estão prometendo que pagamento sai amanhã, já tem um mês. Cerca de 300 funcionários do Hospital de Urgências de Trindade estão sem receber há quase 60 dias. O medo deles é ficar sem receber. Conversamos com a gestão da ASEM, que é a nova empresa que está entrando, que começa a partir de amanhã, que eles são responsáveis pela folha de pagamento a partir do dia 27 de novembro. Então, o restante seria por responsabilidade da Gerir. Conversamos com a comissão de transição responsável do Estado, pedimos para eles que houvesse uma garantia. E segundo essa comissão, a única garantia que existe é que eles vão repassar o valor devido para Gerir. Agora, se a Gerir vai pagar o não trabalhador, aí o Estado já se omitiu. O sindicato procurou a equipe de transição de gestão entre Gerir e SEM, para amenizar o impacto sobre os colaboradores da unidade e aguardam uma solução. Os trabalhadores estão desesperados, porque é mês de dezembro, já está chegando o Natal, e eles têm compromisso, fizeram compromisso com o décimo terceiro, fizeram compromisso com férias, têm compromisso com o salário, contas para pagar, e até o momento não tem nenhuma notícia, nenhuma resposta.